Piscininha amor, o Adigama Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tenho um bom lugar pra ficar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Ah, que momento que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Tava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tenho um bom lugar pra ficar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Tom pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente se beijar Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar